Ontem, aconteceu o achado de um cadáver no bairro de Seu Arco Verde, zona sudeste de Teresina. A suspeita é de que o homem invadiu uma farmácia. Eu estive lá, nós vamos acompanhar os detalhes agora na reportagem. Um homem foi encontrado sem vida, pendurado em fios de energia, na manhã desta quarta-feira, em Teresina, no Piauí. O fato ocorreu na avenida principal do bairro de Seu Arco Verde, zona sudeste da capital. A suspeita é de que ele tem invadido uma farmácia pelo teto e levado alguns produtos, quando na volta teria sofrido uma descarga elétrica. O furto teria ocorrido durante a madrugada. O dono do estabelecimento invadido disse que só percebeu a ação criminosa assim que chegou, às seis horas da manhã. Quando eu cheguei, levantei a porta e já vi o rombo. E aí o rapaz, proprietário da loja aqui à frente, Mundo do Sônia, ele me perguntou se eu tinha visto um rapaz morto em cima de outra loja. Eu disse que não. Quando eu fui lá, eu constatei, né? Ver realmente um rapaz. E aí, suposamente, que seja ele que fez o arrombamento aqui na farmácia. A polícia militar foi acionada por volta das nove horas da manhã, por populares que transitavam pela avenida. E perceberam o corpo pendurado. O corpo de bombeiros e a Equatorial Piauí também foram acionados para ajudar na remoção do corpo. Estamos esperando o pessoal da Equatorial para fazer o procedimento ali nos fios elétricos. E o pessoal do bombeiro já está aí, ML, para fazer a remoção do corpo, sem identificação até o momento do corpo. A expectativa talvez tenha sido ainda da madrugada. Possivelmente pela madrugada ocorreu o fato. Já eram mais de dez horas da manhã, quando a fornecedora de energia fez o isolamento dos fios, abrindo passagem para o trabalho dos bombeiros. Durante a operação de retirada, o corpo caiu. Segundo a perícia criminal, o corpo segue sem identificação. Não, não tem identificação não. Vai para o ML e lá nós vamos providenciar a identificação. Ou pela identificação, instituto de identificação, ou algum parente, ou algum parente que se deslocar até lá com a documentação. Essa é a segunda vez em um ano que a farmácia é invadida por criminosos. A última ocorreu seis meses atrás. Conversando ali com peritos, com os policiais que participaram desta operação para retirada deste corpo, desse telhado, vários produtos que haviam sido furtados da farmácia estavam ali no telhado daquelas lojas onde o corpo foi encontrado. Ali por cima, além de fios de alta tensão, também existe uma cerca elétrica. Então, ele morreu após receber essa descarga elétrica. Tudo indica que ele conseguiu, primeiramente, invadir a farmácia, pegou alguns produtos. Entre esses produtos, produtos considerados de pequeno valor. Eram sandálias ali, eram latas de leite. Quando ele estava saindo, então, levando esses produtos, houve a descarga elétrica e ele acabou falecendo, acabou morrendo. 7 horas e 25 minutos, mande sua mensagem, 2107-3003.